Sejam muito bem-vindos, leitoras e leitores assíduos, tudo bem? Eu me chamo Monique Machado e começo agora do livro Não Me Livro. A sinopse e o trecho narrativo a seguir são originais e disponibilizados pela própria autora. Lembrando que esse e outros episódios você pode ouvir pelo aplicativo do Spotify ou se inscrever no canal do YouTube. Muito bem, no episódio de hoje nós vamos conhecer a escritura Glenda Brum de Oliveira e o seu livro Superação. Glenda mora em Santa Catarina, é formada em Letras, atua como professora, tem 52 anos e uma de suas escrituras favoritas é Jenny Austin. Já o seu livro chamado Superação E para aguçar sua curiosidade, segue aqui um trechinho do livro Superação. Abre aspas. Beleza verdadeira. A beleza não é pintura externa, um verniz que as pessoas olham e fácil julgam. A verdadeira beleza está onde a maioria das pessoas não vê, porque precisam de tempo que não querem dedicar. A verdadeira beleza se esconde dentro de uma caixa pequena chamada coração. Fecha aspas. O livro está à venda diretamente com a autora pelo Instagram ou pela plataforma digital Whatpad. Vale ressaltar que a autora tem outros livros publicados, entre eles Emoções em Versos, Caninos Brancos em Noite de Lua Cheia, Medo Pouco é Bobagem. Para quem quiser conhecer mais sobre a escritora e o seu trabalho literário, o Instagram é arroba glendabrum5074. Muito bem, livro Falar do Escritora Comentada e Dicas Recomendadas. Antes de finalizarmos o episódio de hoje, segue aqui a indicação do mês. Você que é autor ou autora nacional e quer divulgar seu livro, venha fazer parte do projeto literário no Instagram, voltado para entrevistas. O projeto que gera resultados já teve mais de 500 autores entrevistados e está com a agenda aberta. Não fique de fora. Acesse o Instagram Monique MM18 para mais informações. Eu sou Monique Machado e esse foi do livro Nome Livro.